Fala galera, beleza? Aqui é o Cádio de Game, mais uma vez trazendo o 17º desafio. Hoje o desafio é esse, é o seguinte, eu ia fazer o desafio da formiga, mão do formigueiro, mas como é que vou mostrar? Você está chovendo, ai que pena, ai que pena, ia fazer, pode ver, está chovendo, está nubladão, está chovendo. E agora galera, já sei, tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia, panela, com água da toneira, mais, 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 fogão, e o que falta? Fosco, claro, acendeu o fosco, não, galera, não faça isso em casa, atenção, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos encher aqui, vou preparar aqui a câmera, né? Vou dar pausa e volto já, galera, só encher de água. Com água, né? Faz aquele vídeo tão pesado, tio, radical, ele bagulho é doido mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, ah, tanto de água, pra que isso? É, vamos botar aqui no fogão aqui pra parar. Vamos pausar aqui, só que eu vou botar aqui na base, entendeu? Na base aqui do suporte. Olha, galera, não faça isso em casa, galera, certo? Só os doidos, só os doidos da cabeça, mano. Só nós. Então, não repete isso em casa, galera, por favor. Substituindo o formigueiro, né? É, se acender, isso era bom. É, vamos lá. Esse daqui é, bicho é radical, né? Mano, não tá acendendo, mano. Mano, vou pausar aqui, eu vou buscar o isqueiro, o volto já. Deu errado aqui, deu merda. Tiozão, agora sim, ó. Ah, moleque, ó. E agora, o bichinho vai ceder. Tira a foto aqui, vai que... Vai que... Então, vai que... Vamos lá. Ó. O que já te falei? Cendei! Galera, eu subi da life scriptando a água, né? Aí, ó. Ah, você vai fazer água morna, vai ficar... Não. Ignora, tá... Vou deixar esquentar aí, ficar com a bola altinha. E vocês vão ver, galera. E o bicho é... Não faça isso em casa, galera. Certo? Não faça, por favor. Não faça. E aí, meu vídeo só é pesado, mano. Tá fervendo, tá? Vai tu. Bota aquele trampinho lá. E vai certo. Pausa aqui, de novo, volta já, galera. O vídeo, tá com o fervendo. Mano, é que eu fiz isso, mano. Nossa, mano, velho. Tá esquentando esse desafio. Era gostoso. Porque foi chover logo hoje, bichinho. Fazer batalha na mãozinha lá. No formigueiro. E aguentar mais uns 10 segundos. Essa porra! Eu não ia fazer isso agora. Meu Deus, não, mano. Um desafio desses, bicho. Ah, é assim, Bete. Ah, meu Deus do céu. Vou ter como fazer agora nesse fogo aí. Eu olho pra ver se dá certo. Ave. Mano, eu queria fazer uma corra dessa. Olha. As ideias, bicho. Não dá nem esquentar nada. Ave. Eita. As ideias, tio. As ideias. Ah, as ideias demais. Ah, isso que eu faço pra ficar correndo mesmo. O cara faz uma corra dessa, bicho. Ó. Como é que pode esquentar a água, bicho? Tô até com raiva. Um jogo até abrindo aqui no chão. Ó, bonito é caro. Não pode fazer isso, não. Ave. Não tô mentando ninguém, não, galera. Ixi. Ave. As ideias, tio. Olha lá. A câmera tá filmando. Não vi isso, não. Ave. Sindula. Agora vai. Vai esquentar, pô. Vai esquentar aqui só. Olha o fogo lá. Eu entro. Tá. Tá bem baixinho. As ideias, tio. Apagar o fogo. Opa, a câmera tá caindo aqui. Calma aí, calma aí. Aí eu vou ter que apagar o fogo. Já esquentou a água. E vamos fazer esse desafio. Vamos lá precisar. Eu quero precisar formiga. Vamos fazer esse desafio, mano. Vamos lá, apagar aqui o fogo. Vamos lá, vamos lá. Ligeirinho. Achei aqui meu boné. Vamos lá, mano. Conta até no três. Um. Dois. Três. Vai. Vai. A. 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 E aí Amanhã Ai 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 Até o próximo Desafio